A Secretaria de Saúde pede para que os usuários das unidades básicas de saúde dos bairros Centro, Pinheiro, Rio e Ferro procurem atendimento em casos de extrema necessidade. De acordo com a Prefeitura de Presidente Getúlio, estes postos estão com as equipes defasadas devido à contaminação de servidores por Covid-19. A Secretaria de Saúde também informou que para receber a segunda dose da Coronavac do Butantan é necessário agendamento. O telefone é 3352 5571. Brenda para a Rede Web TV, a sua TV online.